Ela não é rapariga, é vendedora de amor E quem tá falando mal, é porque nunca aprovou Ela não é rapariga, é vendedora de prazer Basta uma hora de serviço, que você vai me entender Ela não é rapariga, é vendedora de amor E quem tá falando mal, é porque nunca aprovou Ela não é rapariga, é vendedora de prazer Basta uma hora de serviço, que você vai me entender Ela não é rapariga, é vendedora de prazer